Música Está no ar mais um programa na Oda da Música com o Leandro Salgado aqui na tela da Fink TV Canal 25 e as 25 da NET da Claro E como toda semana temos feito, é, muita cultura, música E semana passada eu anunciei pra vocês o Jereba Da banda Estilo Outside Que tá aqui no estúdio e vai começar cantando, quebrando tudo pra vocês Bem-vindo Jereba, bem-vindo galera Só na caixa aí Vamos lá Música 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 Hoje eu agudei, 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 hoje que saí Hoje eu acordei, acordei, acordei Hoje eu acordei, decidi esquecer Loucas e mágoas, jodora, abri o coração e todas as portas Decidi que vou retirar o aguário Já era hora, com todas elas agora Hoje eu acordei, acordei, acordei Diz aí, hoje eu acordei, acordei Hoje eu decidi que vou colocar tudo de ruim pra fora O mundo oprimindo os trabalhadores O incêndio e voo em coloras Quem tenta consertar, inventando histórias Coisas, coisas só pioram Só tenho tempo agora e minha piora Apenas minha vibe sonora Hoje eu acordei, acordei, acordei E diz aí, hoje eu acordei, acordei Acordei, oh Down, 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 down Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu estou no grupo aqui, o Sandrão canta muito E aí eu falei, Sandrão, preciso fazer uma música, eu tenho a letra aqui E fiz na base no violão pra ele Aí eu falei, meu cunhado faz, que é o Mike Ele faz Eu falei, então demorou, aí o Mike gravou pra mim, IMD E aí eu conheci o Leandro, que era o baixista da banda, lembra? Eu lembro Aí o Leandro, veio, tocou, estava comigo Aí teve o Atanabe, lá em Caçapava, que fez o Fena Fest Ele e o Marcelo Sim E aí, os caras, não, participa, participa Aí eu me inscrevi pra banda Pra tocar Aí isso que nós, né Foi tocar, já saiu no jornal Já teve uma boa visibilidade em Caçapava Visibilidade Foi bem legal isso E aí começou Tem algumas pessoas que chamaram a gente pra fazer entrevista Você foi até uma delas Que, você foi o primeiro, depois foi em Taubaté Depois, entendeu? E aí, continua E teve alguns shows que nós abrimos também, né? Não sei se você lembra Que teve show do Night Russo Cara, é isso que eu fico pensando A banda é boa pra caramba, cara Você canta bem As suas músicas são muito boas É... Eu só não entendi por que ainda não aconteceu Nós vamos continuar esse papo Eu vou dar uma de psicólogo musical Vamos achar onde eu erro Pra que o Jereu possa voar com a banda aí E chegar no estrelato Né? Porque é muito difícil realmente, viu, Jereu? Você manter banda é muito complicado, né, cara? Se os Beatles se separaram Quanto mais a gente, né, cara? Que somos meros mortais aqui O Sérgio aí, ele sabe muito bem Como foi também a minha trajetória quanto a banda Pra você ter uma ideia Até nesse primeiro show do Roger aí Se eu contar a história pra vocês Vai rolar no chão e dar risada por quê? Porque eu levei um baixista Que era um amigo meu de infância e tal Aí chegou lá Ele não tocava tão bem Os caras que estavam... Os outros estavam com o Thiago Porto e tal Tudo era músico profissional Queria tocar comigo ali E aí ele não tocava tão bem Então os caras tinham que aumentar o som deles Pra não sobressair do macho É mesmo? Pra você ter uma ideia O Ricardo, que já se foi também Ele tocava... Eu falei pra ele, treina Que nós vamos tocar tal dia Treina E ele queria só tomar uma cachaça Né? Mas ele... Agora eu tô entendendo o que os caras se vão Isso E aí? Música é isso Mas ele é um grande amigo meu Vindo nascer na verdade Então eu tinha um amor muito grande por ele Faz o seguinte Continua contar essa história no próximo bloco Que eu preciso encerrar o primeiro bloco Vamos lá Beleza? Pessoal, sai daí não Eu até ia pedir pra ele cantar Mas não deu tempo Que aí o papo tá tão bom Segundo bloco Volta já já Sai daí não Segundo bloco de volta aqui com Jereba da banda estilo outside Contamente com o Serjão Wallace A gente tá conversando aqui A gente parou na história engraçada lá Do Ricardo Do Ricardo Continua falando pra gente Que eu tenho mais coisa pra perguntar pra você Vamos lá Então aí o Ricardo tocou, né? Tal no dia E... E aí os caras tiveram que fazer isso, cara Mas os caras... Pô, Jereba, você convida o Ricardo Eu falei, puta, mas eu quis Sabe quando você fala assim Não interessa quem vai estar na viagem Eu quero que os meus amigos vão Eu quero que o cara esteja junto E foi isso Eu queria que ele estivesse junto Que ele fizesse parte dessa história Como outros também Tocaram comigo E até a gente abriu alguns shows aí Eu falei, não, eu quero tão pessoal Mas não é tão bom O Sérgio sabe que eu sou assim Eu sou fidelizo Uma amizade Lógico De uma certa forma, né? Que... Que eu acho que o mais importante é o que fica, né? Isso, amizade é importante Porque... Até eu sempre falo Quando o aniversário da gente Eu sempre posto uma foto dele Pra mostrar que assim O material vai Mas o espiritual fica Não que eu fale com ele Eu não tenho essa conexão, né? Mas eu acho que Como eu conversei com você Alguns dias atrás também Eu acho que a alma, né? Sempre vai estar ali Né? Ela pode estar em algum lugar Eu não sei como é que funciona isso Né? Pelos estudos que eu tive Até pra compreender um pouco Né? Eu sei que ela nunca se vai A gente... Bom, o material Porque a gente acha que tudo é pra sempre, né? Eu nunca achei que nenhum amigo meu ia morrer Sempre eu imagino... A gente vive como se a gente nunca fosse morrer, né? Isso, exatamente É claro que isso é legal Porque você fica feliz Mas o certo é sempre você manter o pé no chão, né? Por quê? Pra você não ser arrogante Pra você não ser uma pessoa, sabe? Que não consiga fazer amizades Porque às vezes uma pessoa que você ignora Às vezes ela pode te ensinar alguma coisa Que você vai demorar anos pra aprender Lógico Né? Então essa passagem que eu tive com alguns amigos Eu aprendi muito, né? Igual o irmão do Danilo mesmo O Daniel também que se foi Quando eu tinha 19 anos Ele estudava bastante Ele tava fazendo odonto e tal Então eu tinha que estudar corpo humano E na casa tinha vários livros Então eu pegava vários livros sem ele saber E lia, né? Pra entender algumas coisas E falo, cara Por uma pessoa você consegue aprender outras coisas Tem um outro braço na vida Claro Eu tenho A gente tem uma pessoa que eu entrevistei aqui Um rapaz que ele é tiktoker Sim O cara ele ficou rico em 6 meses Fazendo dancinha Ele tinha uma vida bem simples E morava assim A gente fazia os vídeos na laje mesmo Da casa dele E hoje o cara tá morando em Na laje Na mansão Bioclip É da laje mesmo Bioclip Isso aí Aí Amigo do Jeremo Bioclip Aí o que acontece, cara? Aí a gente Aí tinha uma moça Que tava do lado dele Que a Dani Motta Um beijão pra Dani aí É uma Ela é uma digital influencer Top E ela ensina as pessoas a se influenciar Ela fala uma coisa Que é verdade Que todos nós somos influenciadores De alguma coisa De alguém Então isso que você falou é uma verdade Por exemplo O Wallace que é de 13 anos Tem certeza que ele tá influenciando Pessoas que estão vendo ali agora Pais de repente Pô Vou colocar meu filho pra tocar carro Exatamente Ou um menino que tem vontade De fazer alguma coisa Né? Conheci com uma pessoa esses dias Cara Ela trabalha com pessoas com autismo Né? Cara E se você descobre O que aquela criança tem pra focar Né? A criança começa a viver feliz E faz aquilo Porque parece com autismo Uma pessoa tem um foco muito forte Né? É Uma coisa só Né? Então assim É legal isso que a gente fala A da influência, né? Cara Pô Tô vendo aqui o Sérgio toca-viulão Toca bem Pô Ele colocou 013 no violão dele Nós músicos entendemos Ele teve uma corda muito dura Mas ele me deixou curioso Então tipo assim Tá me influenciando De repente ela trocava a corda no meu violão Mas 013 Então você vê os mínimos detalhes E aprende coisas que você falou É verdade Isso É Então pô Sensacional Mas o que te levou essa área assim Ser um cara mais espiritualizado Você teve alguma experiência quando moleque? Alguma experiência na vida? Quem que te ensinou? Então Você tava nas conversas que teve comigo Você falava né? Pô Leandrão A música é tudo ligado com a gente Assim Eu tenho as vezes sonhos Eu tenho uma relação legal com Deus Assim Como é que é esse negócio? Então Como é que é minha vida? Você falou de música Como é onde veio e tal A família por parte do meu pai Que mora no Rio de Janeiro Eles são todos músicos Todos eles Todos Filho, neto Todos eles são músicos Tocam muito bem Certo Então eu tinha um tio Até eu fiz um vídeo com você Que era do meu tio Fortunato Nós cantamos a música do Renato Russo Eu cantei a música do Renato Russo E aí Qual música? Qual música? Tempo perdido Ah legal Depois a gente faz ela Tá bom E aí Eu mandei pra ele Até porque Eu lembro que ele cantava o Renato Russo Muito igual ao Renato Russo É mesmo? Então Naquele tempo O Renato Russo lançava uma música Ele tirava Então Era uma pessoa que tava ali perto de mim Então eu lembro que Eu era pequeno Criança Mas ele tocava muito bem Então eu ficava Nossa, ele toca muito Meu tio e tal E ele sempre tava com uma mulher diferente Ele era um cara despojado Era um cara bonito Assim É Do tempo Sabe? Caraca As mulheres queriam Eu via isso Apesar de ser criança Correto Eu via tudo isso Legal E aí ele era uma pessoa gente fina Sabe? Muito amorosa Me fez algumas pipas que só tinha no Rio de Janeiro Fez uma pipa águia pra mim Que até hoje eu não vi ela na rua Nunca vi essa pipa Só vi que ele me fez essa E fez duas Dois Marinhão Que é aquela pipa tipo Seu Maranhão É E aí Até meu outro tio pai de mãe Ele foi empinar comigo essa pipa Ali na Chieta E ele empinou Começou a pipa e longe 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 Eu não sei se alguém jogou uma linha com Serol e cortou a pipa Mas sei que eu perdi a pipa Fiquei triste Era uma pipa roxa Eu também já tive uma pipa tão linda Que meu cachorro subiu na cama Pisou na pipa Estourou a pipa É É E meu pai também fez uma pipa pra mim Lembrando Esse meu cachorro Ele tá a sete palmas debaixo do chão agora Mas a pipa também se foi É Boca pipa foi antes Mas eu matei meu cachorro Pode isso Brincadeira Fala isso mano É louco Eu adoro animal Eu tenho gato Nossa Eu adoro animal É mesmo Eu gosto É você tem uma relação legal com a vida Com as pessoas Eu gosto de qualquer tipo de ser vivo Qualquer tipo Eu não piso em formiga É Claro que assim Se eu não ver uma formiga Eu piso nela Mas eu pulo uma formiga É eu também não gosto de matar isso Eu não gosto de matar não Qualquer coisa que é ser vivo Até uma árvore mesmo Eu tenho uma árvore que Minha tia plantou uma palmeira Hoje ela tem Ela Ela é mais grossa do que esse redondo Dessa mesa É mesmo É Não dá pra abraçar ela E essa árvore tem um carinho Pô cara Mas eu acho que eu sou meio louco também Lá em casa tem uma plantinha Que a gente ganhou Eu tô morando com a minha noiva E aí a gente Viu uma plantinha lá Aí Anderson Ouve só Eu vou pôr água na plantinha Eu vejo que a plantinha tá meio murcha Você não tá tadinha Você tá murcha Você tá Tá faltando água né Olha Oh meu Deus tadinha Não botaram água pra você Que hora que eu tô vendo Eu tô falando com a planta bicho Então Mas é Pelos estudos né Se for ver pelo lado científico Né Se você Pesquisar Você vê que a água Ela tem um certo poder Né Se você por exemplo Faz uma oração Né Uma oração real Na água Hum E você Dá pra alguém beber Igual os caras fazem aí na televisão Os pastores né Eu nunca fiz isso assim Tipo colocar água em cima da televisão Mas Pela tecnologia Já fizeram estudo Que a água tem a vibração Tudo tem a sua vibração Né Tudo tem o seu som E tudo tem a sua numeração também Então Numeração você diz o que? Medida? Tudo tem medida Essa mesa tem uma medida Seu corpo tem uma medida Você não calça 41 Entendeu? É Porque tudo tem uma medida Seu rosto tem uma medida Ah legal Eu não podia pensar por isso lá Isso Esses dias eu fui num No massagista Ele pegou O dia que eu nasci E falou pra mim Onde as horas que eu tava Sem falar pra ele Ah Então ele falou assim Você tá sentindo Ou vai sentir dor nessa região Mostrou na nuca E na 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 lombar E eu fui lá por causa disso Eu paguei um pouco caro pra ele Mas ele me consertou Porque eu não tava conseguindo baixar Sabe? Eu tava já Já bem Bem zoado Ele fica ali na Vila Ema É muito bom o cara O Valentim? Mário Um chinês Legal Ele Assim Ele fez umas massagens em mim Que eu acho que é uma pessoa Normal se não aguentar Porque ele até subiu em cima de mim Pra dar umas pesadas lá É Estralou tudo É quiroprata né É quiroprata O quiro faz isso em mim O quiro me cura O quiro ele fica na equilibraria ali na Vila Ema também Perto da antiga Unicór E aí Ele Eu Teve um tempo também que eu tava com um calcanhaque Não podia pisar É E aí eu falei que eu não sei o que aconteceu Mas não é perigoso o negócio de ficar estralando os cara De estralar o pescoço Eu tenho medo por você ficar assim Não Eu que faço Jiu Jitsu eu falo pra você que é a melhor coisa que tem Porque quando eu fui no quiro minha perna tava uma mais curta que a outra É Lá ele coloca pra você ver Ah vai Ele ajeita tudo Colocou uma perna assim pra ver Tá uma mais curta que a outra Porque o quadril fica fora Por exemplo Às vezes você vai Desculpa Pular de uma mesa De uma cadeira Você pula com uma perna só Isso dá É estabilidade Ah assim Da bacia né Isso E aí ela sai fora do lugar E você fica às vezes a vida inteira dando com uma perna mais curta que a outra Você que tá assistindo a Roda Música Na Roda Música eu tô falando que não é só cultura Mas é informação também Então você tem problema na coluna Tem problema com alguma coisa Cara eu vou lá nesse cara aí Sabe por quê? Pode ir Eu tenho uma dor no pescoço Cara já faz um ano que eu tô com essa dor no pescoço Cara não passa Eu garanto que ele só não faz essa torção aí né Mas ele tem alguns aparelhos também tipo ventosa Tipo uma maquina que dá choque do Cocomi também Mas eu falo pra você Eu falo e garanto Eu saio 100% Você sai até mais alto porque ele coloca tudo no lugar Caraca Você sai com uma postura né Que legal Então o Kio é muito bom Da Equilibrare E o Mario também eu tenho o telefone dele Se alguém precisar Legal Esse negócio aí E voltando Falar da parte espiritual né Todo ser vivo na verdade É por energia Então por exemplo Tem até um vídeo Acho que no YouTube em algum lugar Eu vi Que Teve um cara que plantou Fez duas plantinhas ao mesmo tempo Uma planta ele xingava Outra planta ele falava bem Ah eu vi essa experiência A planta que fala bem Ela floresce Então quer dizer que aquilo Tem vida Né Não tem a fala Não tem Mas tem vida A vida é a essência de Deus né Isso exatamente Tudo que a gente vê que é vivo Tem ali o sopro de Deus Tem Tudo Como eu pensei hoje Tudo que é natural É lindo E fora de ser lindo Na verdade Toda cópia não vai ser igual natural Toda cópia Pode 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 falar assim pra mim Ô Gerenice Esse aqui é igual uma roupa falsificada Eu que vendo roupa Vários Vários anos aí Gosto de óculos né Um dos caras são agendendo óculos A outra Pra você não me ideia Então eu vejo A diferença Na qualidade De uma coisa que Não é natural Não tem a dúvida Tipo Não é a realidade Não é verdade É Eu fui lá experimentar a roupa Lá na insano lá Aí o Gerenice pegou umas roupas Eu falei Cara cai igual uma luva Você põe a roupa cara Quando a roupa é boa Você põe Bum Você põe Você fica bonito na hora Podendo até estar gordinho Aqui dentro né Serjão É mas você põe uma camisa legal Que veste bem É dar uma disfarçada né bicho Você não precisa puxar tanta bairra pra dentro Ajuda né Né É isso aí Eu gosto Eu gosto Eu gosto de colocar as coisas sempre certinhas Sabe Não gosto de desfascação A gente às vezes não tem O meio às vezes De poder de compra Mas eu Por exemplo Eu prefiro comprar uma camiseta Que não tem marca Do que comprar uma Que imita uma marca Com certeza Eu sou a favor disso Com certeza Vai na Renner Vai a outro lugar aí E compra lá E tá vestido muito bem Né Do que ficar comprando algumas roupas que Parece com a outra mas não é É Mas não fica tão legal Mas até aí cada um tem sua história Com a música lá Imprevisível fala Cada um tem sua história Cada um tem seu poder Pô essa música imprevisível assim Legal Pô pena que você não tem nada assim Dá pra você fazer um pedaço dela pra gente? É Dá pra cantar a letra Tem que ver se Você faz uma basezinha aí Só pro Legal Ela é aquela Assim ó Imprevisível A nossa vida é assim Atitude solta Eu reprisada por Quem sabe faz ao vivo É É É É É É É Vamos ver um pouquinho de janela É só um pouquinho Só pra entender Que eu pensava no tempo Quando eu cheguei entre os adições De Florianópolis Ó Pronto Então vamos aí Já vou chamar o terceiro bloco já Com essa música Tá bom? E aí no próximo a gente vai falar Sobre essa história De Florianópolis A nossa vida é assim Atitude solta Eu reprisada por Outras Temos que correr atrás Nossa vida é muito mais Todos tem evolução Ganhamos a vida Pra correr atrás do ponto Cada um tem sua história Gravada no coração Cada um tem sua história Gravada no coração Massa cultivada Meu primo Massa cultivada Massa cultivada Meu irmão Massa cultivada Massa cultivada Meu irmão Massa cultivada Mas a vida é passageira Não podemos da bobeira O caminho da paz e da compreensão Está dentro de nós Meu irmão Está dentro de nós Meu irmão É isso E de volta ao terceiro blog Na roda da música Hoje aí com a banda Estilo Outside Com Jereba Serjão E o Wallace Wallace Conta pra mim cara Você tem 13 anos Tenho Você estuda né? Estudo E aí o que que acontece? Você começou a tocar com quantos anos? Oi? Você começou a tocar com quantos anos? Na verdade eu vejo meu pai tocando com um pequenino Aham E eu gostei e ele ensinou tocar Você toca bem né cara? 13 anos assim Leandro Sem querer cortar mas O que ele falou pequenininho Eu lembro Ele era criança Estou falando de andar no Velotrol Sério? Aham E tocava sem percussão Ele já tocava na bateria Na bateria É Você é bateria então? Você tem algum vídeo tocando bateria? Tem uns vídeos que eu faço dela Então Vamos ver O Wallace tocando bateria agora Pois é galera Olha só o link Moleque toca mesmo hein? Ô bicho Isso Esse aí é garoto prodígio Gosto em casa É? Você vende só da música ô Sérgio? Cara eu sou electricista né? Faço uns tambos de elétrica também de dia Aham E toco em barzinho também a noite Mais toco que trabalho É E aí quando você toca você leva o Wallace junto? Eu levo ele sempre comigo Legal né cara? Olha só que bonito isso né Jeba? É um parceiro cara É um parceiro cara Eu vejo que o Wallace na verdade É um parceiro mesmo porque ele obedece o pai dele Aham Sem o pai dele pedir Dá pra ver que ele é bonzinho Isso Ele fala Antes do pai dele pensar em pedir ele fala Pai você precisa disso? Pai quer que eu pegue isso? Então isso é muito importante Até pra essa raça que tá vindo agora Ser ensinada assim Porque os pais Como eu tenho né Meus pais ainda É uma coisa super importante Então eu sei também que já tem minha idade aí também Sabe que as vezes a gente fala Não mãe eu não quero isso Não pai eu não quero fazer isso Igual eu viajei pra caramba Minha mãe não vai agora E eu sempre fiz meus rolê E quando você vê igual a música A família mesmo Ela fala sobre minha mãe O sorriso da minha mãe e tal E fala que eu to na ilha Só que daí ao mesmo tempo ela fala de uma outra família também Que eu tive que cuidou muito bem de mim Quando eu tava aqui em São José e tal E essa música fala sobre isso Mas eu vejo a importância De você obedecer os seus pais E colocar na cabeça o que eles tão falando É super importante Porque é a única pessoa No planeta Que pode te ajudar Que pode falar a verdade E pode sentir sua dor Como eu tenho filho hoje sinto Quando ele chorou no primeiro dia que Que tava verdinho ainda né Nós somos pais assim Eu fiquei assim meu O que tá acontecendo Que passa essa dor pra mim né Então eu vejo que Que é super importante Como ele trata o pai dele Legal Parabéns Sérgio Wallace Parabéns Wallace E sua mãe aprova Tranquilo? Deixa você ir com seu pai tocar? Deixa né Deixa né E as namoradas? Já arrumou já ou não? Olha lá Então tá né Vamos mudar de assunto Que pode ser que tenha mais de uma aí Aí pode dar confusão né Ô Alice Isso aí Sérgio Parabéns E Sérgio Você toca Você tem uma banda sertaneja também Fora a banda do Jereba né Fora a gente faz sertaneja Mas pelo jeito a banda estilo outside vai decolar agora É E aí vocês vão Não vai mais tocar sertaneja né Cara A gente gosta de tudo né É um músico né O pessoal pede pra ele tocar e tal É uma função que ele tem Mas a minha na verdade é independente da dele né Então assim na verdade Ele tá comigo Mas é Ele faz a função dele É E o Maurício também não quer te perder lá na Insano também né cara Não O Maurício ali é um brother que ele me chamou já do início da loja Da loja E aí eu Eu tava lá indo pra Honda né Eu tava no Oscar e tal também O Oscar me deu um grande Grande apoio Eu gosto muito da Oscar cara Muito da Oscar Uma empresa muito boa Sabe Eles me deram total apoio até em dezembro aí Eles Eles viram que eu fiz um número muito bom Eu não fui todos os dias Mas eu fiquei em segundo lugar pra ser uma ideia É Longe do terceiro lugar Graças a Deus Eu tenho muito amigo O pessoal fala que eu sou bom Mas acho que eu tenho muitas pessoas que me ajudam Entendeu Mas você precisa parar de vender É Tem que vender mais você do que as roupas Porque a hora que você vender mais você O seu negócio O seu Sua banda Você vai vender muito É Eu acho Eu vou fazer isso Por exemplo O que que você acha que aconteceu Que O que que você acha que Que Ah Aquilo tom 7 Tudo que você viveu Não decolou Você não quis Ou Então não que eu não quis Tudo tem um Como eu falo Tá imprevisível Nossa vida é assim Né Às vezes você vai fazer uma coisa com atitude de uma pessoa Às vezes você vai deixar ele Vai para atitude de outra E quando você vai ver Vai fazendo algum caminho Que Puxa Tivesse feito aquele outro Mas não rola arrependimento Porque você fez Você Eu me arrependo só do que eu não fiz É verdade Entendeu E o que acontece É Teve várias ocasiões Igual mesmo Quando era para abrir o show do Charlie Brown aqui no Univap O Pabllo A Flavinha Eu agradeço muito eles aí Que né O Renato O surdinho O sangue bom Meus amigos também de muitos anos Pabllo a gente conhece esse paradiso O surdinho também A Flavinha Espirrava fogo lá com a boca É Ela fazia uns negócios diferentes E aí É Nesse tempo Tocou eu O Leandro O Rodrigo O Crisão E a banda teve algumas mudanças Porque Ah Tua pessoa Não podia ir Quando eu comecei a montar a banda Ah Tua pessoa não podia ir Então tá bom Então chama outra Tudo bem Então o pessoal não pode ir Então chama outra Ele foi um dos caras que É Quando eu tava tocando no pub Que teve o Cervejeiros Não sei se você lembra Nem O PG também tocou comigo Sim Então sempre Ah você não pode ir Tudo bem Eu não parei Por isso se você for ver os vídeos Às vezes vai ter Mas banda é difícil É Tem os caras fixos O trampo tem que ser nós Às vezes Porque banda é difícil É Eu quando eu toco Eu tinha uma banda chamada The Bottles Pra gente fazer as melhores canções dos Beatles E tal Ah cara Parei que você não vai The Bottles Por quê? Porque não adianta Ele não salgada e banda O cara não pode Você não pode meu irmão Você vem Você pode Ah você não pode Então beleza É isso cara Porque se não Você fica travancando a carreira E não vai A banda Cogumelo Plutão A qual eu faço parte A banda não vai Porque a gente tem um vocalista Incompetente cara O cara não sabe administrar O cara fala Fala escreve Coisas lindas Rebentam Faz umas maravilhosas Mas o cara é um ser humano Que o cara O cara não agrega O cara não traz pra ele O cara espalha O cara causa contenda Problema Discussão Aí a banda não acontece Mas isso Todas as bandas acontecem Mas quando o cara Fala assim Não Meu é o seguinte Meu trampo De repente até o conselho A banda Estirou outside Agora é o seguinte bicho Essa banda Ela sou eu E você vai levando a galera E a galera que Que curte seu trampo Como o Sérgio Por exemplo Que está contigo Parceiro Vai contigo meu irmão Eu imagino isso né Mas é que O que acontece Nesse tempo todo Não só foi integrantes da banda Foi minha vida também né cara Então Eu investi bastante Na banda Até a mãe do amigo meu No tempo Ela pegou E deu uma grana Pra eu fazer o primeiro CDzinho Da banda Um demo Que é a mãe do Paulão Do Sinésio Martins A filha do Sinésio Martins Aqui de São José Ela me ama na verdade Ela veio com o Mike Que o Mike fez pra mim A música A base Daí ela falou Mas por si que fez isso Eu falei Então aí tem que fazer Um CD e tal Aí ela me deu o dinheiro Pra fazer lá no Estigma Com o Thiago Pô Thiagão cara Um grande abraço O Thiago é o Sigma O Sigma O Sigma O Sigma O Sigma O Sigma É um irmãozão O ensaia com o Ico Pessoa Com o Melo Plotão O cara sempre abrindo as portas E toca muito legal Toca muito Deixa eu te falar uma coisa Só pra gente poder chamar a música Que eu quero ser canta Família Por que que você foi pra ilha? Então Por que eu fui pra Florianópolis Porque o Danilo e o Thiago Que andavam comigo aqui em São José A gente só andava junto Eu, ele, o Danielzinho E tal O Danielzinho acabou morrendo nesse tempo Quando eu tinha 18 Pra 19 anos Aí Eu fiquei aqui Ficou eu, o Danilo e o Thiago E aí Os caras foram fazer uma trip Junto com o Matias e o meu imóvel Ah, vamos fazer uma trip Pra Florianópolis A gente já lançaram muito de lá E aí O Danilo, como a gente morava junto Na mesma casa Não Tal, né E aí Ele foi primeiro E eu fiquei aqui tomando conta da casa Aqui no Rio Branco Sim E aí nisso Eu fiquei aqui Durante uns 4, 6 meses Por aí Aí ele falou Mano Vem pra cá Vem pra cá Se tá fazendo foto aqui Porque a gente só andava junto É irmão Sim, lógico E aí Eu falei Tá bom Vou deixar as coisas aqui Né Alguns cachorros Alguns foram doados E tal Né E Eu fui pra Floripa Fui pra Floripa Fiquei lá Só que o Danilo já tinha Essa pegada do estilo outside Que era colar bola em casa, né Uhum E aí eu cheguei lá E a gente tava indo pra praia Que a gente morava mais ou menos aí Uns Quase de 100 metros da praia Lá em Floripa Lá no Rio Tavares Onde rola uma onda cavada Sabe Bill Nunes Na rua do Dos caras da Drop Dead Sabe É Eu acho que aqui a galera também não vai assimilar o lugar Sim Tem que ser um lance mais assim pra galera do Sam Então Mas lá é bem conhecido Tavares é onde tem a onda cavada, onda rápida Tem que ser o drop rápido, né Então a gente tava indo Na verdade voltando É uma história Tava indo Suifar Aí tava cada um com sua prancha Lá e tal Ele falou assim Jereba, o negócio é o seguinte Eu acho que você que tem que ser o vocal da banda Eu falei Não Negativo Ele falou assim Não, você que tem que ser o vocal da banda Eu falei Não, não Ó Você vai tentar Eu falei Tá bom, eu vou tentar Aí Esse tentar já rolou uma galera em casa Porque era uma coisa americana Então ele fazia os drinks A gente era novo Então Rolava na verdade aquela cachaça, né Tipo Vários tipos de drinks Tem uma balada chama de umbu Sim E eu trabalhei lá o Danilo também E quando a gente morava aqui Não sei se você lembra do Tobago Café Eu lembro O Tobago Café O Tobago Café Quem era o dono era o pai do Danilo Ah Pode crer Então ali a gente aprendeu Fazer alguns drinks Aprendeu Fazer algumas coisas Então Quando o pessoal chegava lá em casa Ele tava tudo preparado Com vários tipos de bebidas E comidas E tal E tinha batera Tem até uma foto Que tá no Instagram Talvez eu passe pra vocês aí Colocar É Tá aí o Danilo E o Claudião Que tá na Austrália agora Que eu sempre escrevia Até a parede lá Tá desenhada com os desenhos Que são vários desenhos E E aí Eu comecei a ficar no estilo outside Comecei a ser o vocalista Então aí nós voltamos pra cá Aí nós gravamos As músicas aqui Com o Victor Gardelina Ele foi pra lá também gravar Que tem até um DVD nosso E daí Essa gravação foi Do Rogério e do Claudião E essas músicas tocavam lá E essas músicas de autorais Autorais Não, mas aí tocava Rafa Tchadibral também Ah tá Mas essa música Pra dar tempo a gente tocar ela Essa música Família Você conta a história que você vivia lá Isso Isso Foi a história que eu vivi lá Né E foi porque Eu tava longe dos meus pais E sabe quando você já tá ali algum tempo Já uns anos E você vai Por exemplo A sua pai E começar a pensar Nossa, o que eu tô fazendo aqui Meus pais estão envelhecendo Entendi Eles podem ir embora A qualquer momento Graças a Deus você já passou Né Mais que 15 anos Entendeu E eles estão aí vivos Graças a Deus Isso é importantíssimo Né Pra quem gosta dos pais E aí eu fiz Porque eu lembrei Na hora que eu tava escrevendo Eu tava muito triste Na verdade Essa música Era uma carta Ela não é Não é uma música exatamente Então vamos ouvir essa música Demorou Vamos ouvir Vocês vão ouvir agora Família Música composta pelo Jerema O qual faz parte Dessa banda aí Estilo Outside Vamos ouvir um pouquinho Dessa história aí Que eu fiquei curioso também Vou só cantar um pedacinho Da Ilha da Magia Que a gente tocava lá também Márcio Jaime Adunello Claudião Rogerão Vitor Gadeline Poti Budinha Tiago Florianópolis Todo mundo de Floripa Grande abraço Grande respeito E todo mundo São José Ilha da Magia A Ilha da Magia Eu tenho pra ir violão Tenho surf todo dia Mulherada e azaração Aqui tudo acontece É de onde vem a inspiração É noite de lua cheia É, na lagoa da Conceição É, essa música é muito louca Mas já vou entrar na família Há quanto tempo eu não te vejo Mas que saudade de você Vou dizer que não fugi, fui embora Mas vou voltar só pra te ver Está guardado na memória O seu sorriso é um prazer E cada um sabe a sua história E vou contar a minha pra você Estive longe esse tempo Pra eu tentar me dar prazer Mas não existe nem um dia Que eu não lembre de você Família O tempo passa e estou aqui na ilha Mas não tem, não existe nem um dia Que eu não lembre de você Família O tempo foge e estou aqui na ilha Mas não tem, não existe nem um dia Que eu não lembre de você Eu vou dar uma cortada nela Mas tem essa parte que eu acho super interessante Não é o sangue que forma uma família Tem que ter carinho e bem querer Por isso estou voltando Só pra te ver Família O tempo passa e estou aqui na ilha Mas não tem, não existe nem um dia Que eu não lembre de você Família O tempo foge e estou aqui na ilha Mas não tem, não existe nem um dia Que eu não lembre de você Aí Tem uma outra música que chama Imandade É assim, ó Cantava lá em Floripa O pessoal gostava muito, é E noite de paz a imandade impera É assim que é E uma forte e sincera Só no role Sem me preocupar Surfi na veia Esquetão pra amenizar Só no role Sem me preocupar Surfi na veia Esquetão pra amenizar Qual será a manobra então Se me ajuda a entender Quantos degraus da vida Eu tenho que subir e que descer Se eu tenho que descer Eu nunca piso em fazermos Cabeça e guida Erro meus baratos Sem surpreender Contra os fatos da vida De uma maneira De outra Sempre de pé O mundo não para Nem espera por você É É isso aí Sensacional Gerebo aqui Bando estilou Sai de pô Gerebo Que sensacional Que música top Agora a gente conhecendo A história É mais legal ouvir ainda E essa ilha aí Deve ser um pico Muito louco mesmo Dia inteiro Uma era exaração Eu falo pra você Cara Tem uns picos lá em Floripa Que só quem é de lá Conhece mesmo A ilha mágica Quem mora lá E quem já morou lá Sabe disso E tem muito músico lá também Tem bastante gente diferente Tem bastante gringo Eu mesmo amorei Uma inglesa lá Uma argentina também A inglesa veio pra cá Até comigo No tempo É E eu tinha um fuscão Ela era da praia dos ingleses Ela foi lá Ela foi lá Na verdade Ela andou a ilha inteira Ela é amiga dela A Cristina Andou a ilha inteira A Florianópolis é sensacional E aí ela veio pra cá Pra você me der Eu tinha um fuscão azul Quem me lembra desse tempo Eu lembro que eu tinha um fuscão azul E nisso eu fui buscar as meninas Na rodoviária com o fuscão A todo par Fuscão Aro 14 Cromado Aro azul metálico Bom Busquei Quando chega No viaduto Eu acho que a parte do banco Estava desencapada Então é com ferro ali E estavam na bateria Quando eu vi Começou a apitar o alarme O carro começou a parar No viaduto Eu falei O que está acontecendo Começou a esfumaçar O carro inteiro dentro As meninas saíram tossindo Eu já abri Já coloquei O tapete Que era de borracha Pra não ter O curto-circuito ali E fomos embora Só que daí A amiga dela Foi lá pra Amazonas E ela ficou aqui comigo E a bateria do carro Estava ruim Então toda vez Que tinha que empurrar Só que ela Não conhecia aqui E também dirigia Do lado direito E eu do lado esquerdo Então ela que empurrava o carro Legal Então imagina ver Uma loira de 1,50m Cabelo de milho Você pode ter certeza Que ela nunca mais esqueceu Do Jereba Não Ela é minha amiga E as pessoas que viram Jamais esqueceram Do Jereba Ela é minha amiga Minha amiga Até hoje tá Jen é o nome dela Jen J-N-N-A Hugs for you, baby Ah, Jereba Tem que encerrar, velho Tem que encerrar Sérgio Obrigado, mano Foi sensacional Viu, cara Wallace Você é o cara, mano Você é o cara, hein Viu, Jerebão Mas, ó Eu quero Antes de você agradecer Eu preciso fazer um agradecimento Mesmo que até anotei aqui, cara Da galera que me dá uma força aí Primeira coisa Hoje, estreando Aqui no programa O Maurício da Insano Store A loja que o Jereba trabalha Fica ali na rua ali Da Vila Ema ali Quando a gente chama a rua ali Euclides da Cunha Euclides da Cunha, né Euclides da Cunha 172 É num boulevardzinho que tem ali Gente, chega lá Só roupa original Preço bom Isso, original Os caras dividem até 18 vezes Se você quiser Vai lá Tem uísque Tem água Tem tudo Tem cerveja Tem refrigerante As marcas são ótimas São Oscar, né Marca Oscar, Carlos São multimarcas E eu tô usando essa Carlos aqui Pô, cara Maurício, obrigado Adorei a camiseta, cara Adorei mesmo Muito boa, gosto E veste bem Mesmo que eu tô gordinho Tá legal, viu Jorjão Você vai lá, tá Então, um abraço Pessoal da Insano Que me deu essa força aí Tá vestindo o apresentador Liga, entra em contato Já tá o contato aqui no GC, tá bom Quero agradecer a Flavinha da Herbalife Que hoje ela não pôde vir aqui Trazer a Herbalife pra vocês Mas tá me ajudando aqui também Nessa loucura toda aí pra emagrecer Doutora Denise Pupo Um grande beijo pra senhora Que me ajuda aqui Tá fazendo tratamento dos meus cabelos Estão voltando Meus cabelos Estavam totalmente carecas praticamente Você tá me ajudando muito Fico muito feliz E a Moblitop Que são as queridas O AFA lá O Caled Que é esses aqui que vocês estão usando Tudo a Moblitop Bonito Um abração pra todo mundo Enfim, meu agradecimento Semana que vem tem mais Quer agradecer mais alguém? Então, eu Particularmente quero agradecer Todos os amigos Que sempre me ajudaram Aqui em São José Eu agradeço também O Eduardo Toledo O Nel Duda E o Rogerinho Pelo treino Abração Duda Era muito amigo do pai do Duda O pai do Duda tocava carrom pra caramba Fenomenal Ele é amigo de todo mundo Seu Ivan Saudade, cara Eu agradeço muito o Duda Eu participei de alguns campeonatos aí também Que levei a medalha pra academia Eu agradeço todos que é da equipe Agradeço também o pessoal aí da Oscar Como eu falei pra você A Tati, né? Cara, os gerentes Eu agradeço a Deus Primeiramente Agradeço meus pais Agradeço minha esposa Que me ama demais E me deu um filho lindo Tenho dois filhos Anos de 10 E um de um ano e três meses Com ela E agradeço você, cara Que você sempre É, eu sei Eu sei, eu sei disso O bom é não pagar aluguel Entendeu? Eu sei disso E eu só agradeço Agradeço vocês aí da Tank também Que me ajudou aí E a gente agradece vocês aí Que tocam comigo, cara Pra ter talento E valeu Obrigado E ó, espero o trio pra gente fazer aí junto Fazer um sertanejo junto com o Alas Que agora eu fiquei curioso de ver Tá, pessoal? Muito obrigado aí Valeu a todos vocês Fica com Deus Semana que vem tem mais Tchau